Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os presentinhos que eu ganhei do meu aniversário Eu nem pensava que eu ia ganhar presente, né gente? Porque tava tudo fechado aqui por causa da greve dos policiais Não tinha nada aberto, mas eu ganhei até bastante coisa E eu nem tava esperando ganhar presente, foi bem legal Eu ganhei e vou mostrar pra vocês aqui o que eu ganhei de aniversário Eu ganhei da minha tia esse joguinho aqui de xícaras Ele vem assim, ó, aí tinha um laço aqui só que eu desfiz É bem bonitinho, eu amo essas coisinhas assim Aí vem essa xicrinha aqui, duas xicrinhas E embaixo aqui tem os pratinhos Dois pratinhos assim, bem bonitinho, tá vendo? Foi a minha tia que deu, eu gostei pra caramba desse cogitinho Que eu amo xícaras assim Eu ganhei também esse aqui de uma outra tia É uma xícara grande Eu amo xícaras assim, porque eu tava tomando cafetino É só ódio à noite, assim, muito gostoso Essas xícaras aqui, que eu mandei bem aquecido, né? Aí ela vem recheada de bombom E veio com essa flor aqui que a minha tia que faz Olha que linda, de EVA A minha tia que faz E ficou linda Aí ela me deu, assim, essa embalagemzinha assim E eu gostei muito, achei que ele é bem bonito, ó Gostei bastante também Ganhei essa sombra da Mary Kay, da minha prima Deixa eu mostrar pra vocês Ela é assim aqui dentro Deixa eu tentar abrir Aqui, ó Ela tem três cores Doutor e sombras A minha prima que me deu Com esse Delineador Da Mary Kay também Assim Eu gostei pra caralho Maquiar e já começou Eu gosto muito Eu não sou de maquiar bem Mas eu gosto pra disfarçar um pouco Eu ganhei esse vestido que eu amei Que eu até usei no meu aniversário Quem me deu foi minha avó Ele é lindo Olha, assim, ó Tá vendo? Caidinho assim Eu usei ele no aniversário, gente Gostei Ele dá pra colocar um cintinho aqui, ó Ele é assim Gostei muito Minha vovó que me deu Esse vestido Ganhei da minha tia Esse Conjunto de sabonetes Da Natura Que eu amo Sabonete da Natura Aí eu ganhei esse conjunto aqui Um sabonete E o creme hidratante De framboesa e pimenta rosa E esses dois aqui De uma outra tia Amei o presente também Ganhei esse aqui Que é praticamente minha prima Me deu Eu amei, amei, amei É da Natura também É da Natura também Andiroba Gostei bastante Gente Ganhei essa sandalha Essa rasteirinha Dos meus cunhados E eu adorei Eu amo Rasteirinha baixinha Assim, ó Bem peladinha E eu tava precisando demais Que a minha já tava Descolando Uma descolou E a outra É só de enfiar o pé Não tinha uma assim Mais fechadinha Assim E eu amei Meus cunhados que me deram Meu cunhado e a esposa dele Eu amei, amei Gente, eu ganhei essa daqui Foi Miguel que me deu, gente Ele, ele Sempre que a gente vai Pra aniversário Alguma coisa assim Eu dou presente pra ele E dá, né Aí ele ficava falando Eu falava Aniversário da mamãe Na semana do aniversário E ele ficava assim Presente, Miguel Dá presente pra mamãe Aí ele falava pro pai dele Papai, presente pra mamãe Aí meu marido falou Pra você, amor Eu não vou te dar nada Não, porque eu já vou fazer a festa Eu vou gastar com a festinha Então eu não vou te dar presente Eu falei, não, tudo bem, amor Eu não quero presente Eu quero a festa Aí o pai dele virou pra ele E falou bem assim Mas o papai não tem dinheiro não Pra presente pra mamãe Aí ele foi lá no cofrinho dele Pegou o cofrinho Doelo Miguel Doelo Miguel Aí o pai dele foi Ele comprou essa rasteirinha aqui Que ele sabe que eu amo Ela é bem linda E deu pra ele me entregar Ele ficou todo se achando E acha que comprou com o dinheiro Do cofrinho dele Precisa de ver Ele mostra o cofrinho e fala Miguel comprou Quando eu calço ela Eu usei no dia do aniversário também E já usei também Pra sair um dia Aí ele calço ele E ele fica Miguel deu mamãe Doelo Miguel Ele quer dizer Miguel que deu com o dinheiro dele Ah, é muito lindo E eu amei essa rasteirinha Foi o Miguel que deu Eu ganhei esse pijama da minha prima Olha que lindo Com essa A camisa dele é essa aqui Ó Bem bonita também Ó Foi minha prima Que me deu E o short Mostrei pra vocês É bem legal Ganhei esse pijama Ganhei essa camisa De uma outra prima Essa blusa né Olha que linda Que é o detalhe na manga Eu amei Ficou linda No corpo Bem bonita Gostei demais Ganhei essa aqui De uma tia também Bem bonita Atrás ela é Outro material Ó Atrás ela é Ela é bem fresquinha Fininha Na frente é tipo uma seda Desenho bonito Ganhei essa camisa E ganhei essa aqui De uma tia minha Ela é Tipo batinha assim ó Só que essa aqui Tá meio grande Ela vai ver se consegue Trocar pra mim Porque essa aqui é G O meu tamanho é M Aí ela vai ver se consegue Trocar Não sei se ela vai conseguir Mas bem bonita a estampa E aqui assim ó Detalhe dela E ganhei também gente Esses presentes aqui Que eu mostrei pra vocês E ganhei 350 reais Em dinheiro que Minha sogra Meu tio Algumas pessoas Assim decidiram Me dar em dinheiro Porque Como tava tudo fechado Não tinha como comprar Só as lojinhas aqui Do bairro que tava aberta E eles não gostam De comprar aqui Gostam de comprar na cidade E tal Aí tava fechada Eles preferiram Me dar o dinheiro E juntando essa quantia Que eu ganhei Deu 350 reais E eu vou comprar E eu vou comprar Algumas coisinhas pra mim Assim Minhas roupinhas E foram esses os presentes Que eu ganhei de aniversário Eu espero que vocês tenham gostado Dos meus presentes Que eu adorei Amei Amei Eu nem tava esperando Ganhar presente Porque eu nem fiz festa Com esse intuito Pra reunir mesmo A família E comemorar o meu aniversário Mas eu ganhei Eu achei muito legal Que as pessoas Lembraram de mim Trouxeram um presentinho E eu gostei de tudo Adorei mesmo E é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Curte o vídeo Se inscreve no canal Se não é inscrito Um beijão E até o próximo vídeo Tchau